Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra Hoje vai ser só no colchão porque na cama faz barulho Hoje vai ser só no colchão porque na cama faz barulho Toque, 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 toque Barulho da cama, na parede da sogra Toque, 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 toque Barulho da cama, na parede da sogra Vai viver vivendo ou vai viver comigo ou vai brotar mais tarde ou vai passar vontade E minha propícia pra sacanagem Vamos confundir a amizade Vem minha propícia pra sacanagem Vamos confundir a amizade Vem minha propícia pra sacanagem Vem vivendo ou vai viver comigo ou vai brotar mais tarde ou vai passar vontade Vem minha propícia pra sacanagem Vamos confundir a amizade Vem minha propícia pra sacanagem Vamos confundir a amizade Vem minha propícia pra sacanagem Vem cá tchaca depilada que o moleque já tá duro Vem empurra tudo Vem empurra tudo Vem empurra tudo Vem cá tchaca depilada que o moleque já tá duro Vem empurra tudo Vem empurra tudo DJ AGPRO Tá ligado DJI ZEUS ZEUS Vem empurra tudo Vem empurra tudo Vem empurra tudo Vem empurra tudo Vem empurra tudo